A Maria, Esposa do Espírito Santo Ó vós, que mais do que qualquer outro ser humano fostes confiado ao Espírito Santo, ajudai a igreja do vosso Filho a perseverar nessa confiança, para que possa derramar sobre todos os homens os inefáveis bens da redenção e da santificação, e libertar assim a criação inteira. Ó vós, que estivestes com a igreja no princípio da sua missão, intercedei por ela, para que ensine continuamente a todas as nações e anuncie o Evangelho a todas as criaturas, que a palavra da verdade divina e o Espírito do amor encontrem acolhida no coração dos homens, para que vivam a plenitude da vida. Ó vós, que conhecestes o poder do Espírito Santo, quando vos foi dado conceber no vosso seio virginal, e dar à luz o Verbo Eterno, obtende para a igreja o dom de fazer sempre renascer da água e do Espírito Santo os filhos e as filhas de toda a família humana, sem distinção alguma de língua, de raça, de cultura, dando-lhes assim a capacidade de ser filhos de Deus. Ó vós, que estáis tão unida à igreja, precedendo o povo de Deus pelos caminhos da fé, da esperança e do amor, abraçai todos os homens que estão no caminho, peregrinos através da vida temporal, rumo aos destinos eternos, com o mesmo amor que o Redentor divino, vosso Filho, derramou no vosso coração do alto da cruz. Sede vós, a Mãe de todas as nossas veredas terrenas, mesmo quando se fazem tortuosas, para que todos voltemos a nos encontrar no final, na grande comunidade que o vosso Filho chamou o seu aprisco, e pela qual ofereceu a sua vida como bom pastor. Ó vós, que sois a primeira serva da unidade do corpo de Cristo, ajudai-nos, ajudai a todos os fiéis que experimentam tão dolorosamente o drama das divisões históricas do cristianismo, a buscar constantemente a unidade perfeita do corpo de Cristo, mediante a fidelidade incondicional ao Espírito de verdade e de amor que lhes foi dado a preço da cruz e da morte do vosso Filho. Ó vós, que servis como Mãe a toda a família dos filhos de Deus, obtende para a igreja o dom de que, enriquecida pelo Espírito Santo, com a plenitude dos dons hierárquicos e carismáticos, saiba prosseguir com constância em direção ao futuro, pelo caminho da renovação marcada pelo Espírito Santo. Assumindo nessa obra renovadora tudo o que é verdadeiro e bom, sem se deixar enganar, nem em uma direção, nem em outra, mas discernindo assiduamente, entre os sinais dos tempos, o que serve ao advento do reino de Deus. Ó Mãe dos homens e dos povos, vós conheceis todos os sofrimentos e esperanças, vós sentis maternalmente todas as lutas entre o bem e o mal, entre a luz e as trevas que sacodem o mundo. Acolhei o nosso grito que, no Espírito Santo, se dirige diretamente ao vosso coração e abraçai com o amor da Mãe e da Serva do Senhor aos que mais esperam nesse abraço. Amparai sob a vossa proteção materna toda a família humana, a vós a confiamos, ó Mãe, com o afetuoso arroubamento, que para todos chegue logo o tempo da paz e da liberdade, o tempo da verdade, da justiça e da esperança. Ó vós, que mediante o mistério da vossa particular santidade, livre de toda mancha desde o momento da vossa conceição, contribuí sem descanso para a revelação dos filhos de Deus que toda a humanidade espera impaciente para entrar na liberdade e na glória. Ó Mãe de Jesus, glorificada já no céu, em corpo e alma, como imagem e primícias da igreja, que deverá ter o seu cumprimento na idade futura, até que venha o dia do Senhor, e não cesseis de brilhar aqui na terra diante do povo peregrino de Deus como sinal de segura esperança e de consolação. Espírito Santo, Deus, que com o Pai e o Filho recebeis a mesma adoração e glória, aceitai estas palavras de humilde confiança dirigidas à vós, do coração de Maria de Nazaré, esposa e mãe do Redentor, e a quem a igreja também chama sua mãe, porque desde o cenáculo de Pentecostes aprende dela a própria vocação maternal. Aceitai estas palavras da igreja peregrina, pronunciadas entre fadigas e alegrias, entre medos e esperanças, palavras com as quais a igreja, que vós foi confiada, ó Espírito do Pai e do Filho, no cenáculo de Pentecostes, e já para sempre não cessa de repetir, juntamente convosco ao seu Esposo Divino, vinde. O Espírito e a esposa dizem, vinde, Senhor Jesus. Assim, a Igreja Universal apresenta-se como um povo reunido na unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim repetimos nós hoje, vinde, confiando na vossa maternal intercessão, ó Clemente, ó Piedosa, ó Doce Virgem Maria. João Paulo II aborde-nos de meu nome, o Senhor Jesus, oh Conecuara, só te ajudou, a pesairitual é o Facebook, ó Benoja, Amém, Amém. 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 O que é o que é o que é?